E eu vou tratar agora de um tema ou de uma reportagem que chamou muito a sua atenção já no início deste ano. Vamos falar do caso Daniel. O serrelheiro passou o maior sufoco, as ferramentas de trabalho foram todas roubadas, o balanço contou a história dele e ele recebeu muitas, muitas doações. Paulo Lobão, mostra pra gente. No primeiro dia do ano, a Record mostrou o drama da família do Daniel, eles que moram aqui nessa casa. Ele é dono de uma serralheria, mas viu o próprio negócio ser destruído, porque bandidos entraram na casa dele no momento em que a casa estava vazia e levaram todos os equipamentos que ele tinha pra trabalhar. Ferramentas, maquinário, tudo que ele precisava pra sustentar a família. Essa reportagem, inclusive, foi feita pelo Dionísio Freitas. Emocionou muita gente, até mesmo o Dionísio ficou emocionado. Vamos relembrar essa história? Conta pra gente, primeiro, o que aconteceu. Você trabalha aqui no quintal de casa. Era aqui o local de trabalho? Era aqui o local de trabalho. Até que um dia, você recebeu um chamado de um cliente pra fazer um orçamento e saiu de casa como você normalmente fazia? Normalmente fazia. Quando eu voltei, o portão estava meio aberto. Daí eu fiquei alegre, achando que era um funcionário meu, um amigo que trabalha com a gente aqui, né? O pastor Messias. Estava trabalhando. Falei, pô, se o pastor Messias vai trabalhar hoje? Quando eu dei a foto das ferramentas, eu liguei pra ele, Messias, o senhor veio aqui, pegou as ferramentas pra trabalhar e deixou o portão aberto. E ele falou pra mim, não, eu não fui trabalhar hoje, não. Eu tô aqui cuidando das minhas meninas. Daí, pronto, eu já vi que eu tinha perdido tudo, né? Com isso, a renda da família, que era de quase 3 mil reais por mês, caiu para pouco mais de 100 por semana. Aí o desespero tomou conta deste pai de família. Pra quem tirava, pagava teu aluguel direitinho, tua luz, tua água. E hoje tá aí arriscado, vim uma outra conta. Se atrasar uma conta, já vão cortar, porque as contas tão atrasadas mesmo, né? O Daniel tava me contando que ele conseguiu algumas ferramentas pra trabalhar de forma emergencial, mas na realidade, teve um pouco de esforço próprio. As ferramentas não vieram prontas, não são novas. Não, as ferramentas não são novas. Um colega meu viu a situação, inclusive ele é um serralheiro forte também, né? Perguntou pra mim, Daniel, o que você tá sem trabalhar, né? Tá com a sua serraleria fechada. Expliquei pra ele a situação que me roubaram. Eu não vou mandar uma serraleria lá, eu tenho duas máquinas velhas, uma pode servir. Daí nós que chegou lá, era uma máquina bem enorme, que eu cortei lá no meio. Vamos lá mostrar? Fica lá do outro lado. A máquina é essa aqui, meu Deus. Fecha bem, Cid. Eu não sei se você consegue mostrar do lado de lá, mas mostra do lado de cá. Uma máquina muito velha, que já tem sinais aí de longo desgaste. Não sei nem como é que funciona. Tá toda remendada. Quando ela chegou aqui, eu tive que aprender a mexer. Que ela não funcionava quando chegou aqui. Gente, o risco de um choque aqui, o risco de um choque, de um curto circuito, é o desespero pra quem precisa trabalhar. É. O desespero mesmo, cara. O desespero mesmo, que é assim. Só não sabe por que eu fiz isso, porque é assim, eu tinha essa ferramenta, entendeu? Daí quando eu chego aqui, que eu vejo isso aqui, que alguém me liga. Daniel, você pode vir, eu tenho vergonha, rapaz, não posso não. Eu tô ocupado aqui na Serraleria, eu não posso sair não. Porque a última vez que eu saí com ela, foi com um colega. Quando eu cheguei na porta dele, a mãe dele chegou, eu só vou entrar com isso e pra onde? Ah, eu vim te trocar as soldanas. Não. Não quero isso aqui dentro da minha casa, não. Eu vou chamar outro serralê pra fazer. Você tá doido de ter chamado essa máquina pra cá? Não, vamos mandar isso embora aí, ó. Daí a partir daí eu parei de sair daqui, entendeu? Parei aqui. Falei, não, como eu já falei, ele é aberto. Um pai de família? Não tem como. Não se emocionar. No primeiro dia do ano. VVT, esse carrinho. Encarar a dificuldade de um ser humano que foi vítima da violência e que precisa se expor a esse risco aqui pra sustentar a família inteira. Depois que a reportagem foi ao ar, o telefone do Daniel não parou de tocar. Muita gente de várias partes do Distrito Federal ligaram pra prestar solidariedade e também ajuda. Isso mesmo. E é por isso que nós estamos de volta aqui na casa do Daniel pra mostrar, olha só, a quantidade de maquinário, equipamentos, ferramentas que o Daniel conseguiu receber desde o dia que a reportagem foi ao ar. Hoje são 4 de janeiro, né, Daniel? A reportagem foi ao ar no dia primeiro. Assim que acabou a matéria, o seu telefone já tocou. Já tocou, já. Você tá emocionado, não consegue nem falar, ele não consegue nem conversar. Sem falar. O telefone tocou. Muita gente boa nesse mundo, muita gente boa mesmo. Começando dos humildes aos melhores. Me ajudaram de coração, eu agradeço muito a eles. Eu não sei citar o nome de todos, são muitas pessoas. Mas vou agradecer primeiramente a Deus, aos meus amigos da Record que esteve aqui, me ajudaram. Eu tava no momento mais difícil da minha vida. Graças a Deus agora é emoção de alegria, gente. Não é tristeza mais não. A alegria é por ter minhas ferramentas pra poder comer pros meus filhos. Pagar minhas dívidas. Graças a Deus. Eu peço graças a Deus pelo que aconteceu, meu Deus. Você recebeu muitos telefoneis, mas foram muitas ligações? Muitas ligações. Tanto pra ajudar como confortar. O meu telefone recebeu mais de 100 ligações. Um atrás da outra, eu não sabia nem o que ia atender na hora, o telefone não parava. E eu agradeço todos eles, todos eles mesmo, entendeu? Muitos vieram aqui na minha porta. Nunca veio ninguém na minha porta pra me dar um abraço. Vem a minha situação, nunca ninguém veio aqui. Dessa vez veio muita gente, muita gente mesmo. O que que você ganhou aí? Me mostra. Eu não entendo nada disso. Conta pra gente. Ganhei uma lixadeira, 9 polegadas, da melhor qualidade. Ganhei uma esmelhadeira de acabamento. Essa aqui, ó. Eu nunca tive a Nesca na minha vida. Era meu sonho. Eu lutei muito pra tentar... Tá novinho, né? Deu uma caixa. Tudo veio novo, entendeu? Até as coisas mais simples, eu tudo embaladinha, entendeu? Com o maior carinho. Me deram as roupas, as roupas veio passadas, entendeu? Cuidadinha, entendeu? As pessoas vieram de coração mesmo. Precisa brinquedo pros meus filhos. É. Eu tenho muito a agradecer, porque eles também pensaram nos meus filhos, né? E assim... O que mais que tem aí? Me mostra. Tem um... Uma mola facão, uma mola esmerhadeira. Esse aqui é pra acabamento, é 100%. Acabamento 100%. É caro o equipamento dele? Muito caro. Eu tinha que trabalhar muito pra me conseguir comprar um desse. E agora você tem um novinho na caixa lacrada. Um novinho na caixa lacrada. Vou preparar minha bancada. Vou colocar ele. Vou fazer muito serviço com ele. Esse aqui vai me ajudar muito. Todos eles vão me ajudar muito. Você ganhou o equipamento que você nem tinha. Que é novo e que você vai até utilizar agora pra fazer um trabalho até melhor, de mais qualidade. Um trabalho até melhor, de mais qualidade. E se as pessoas ainda quiserem me ajudar, eu tô disposto a aceitar. Eu tô precisando ainda de um policorte de bancada, uma talha e um martelete. Quem puder me ajudar, eu aceito de coração. Falta só isso. Pra completar minha sarraleria, é só isso. Mas com o que você já tem aqui, já dá pra começar. Dá pra começar. Eu só tenho um problema. Não posso pegar serviço longe ainda. Por quê? Porque a minha ferramenta principal de trabalho mesmo, a que leva minhas pernas, é o carro, né? E ele tá parado. Tá estragado? Tá. Então se surgir uma oficina, um mecânico que quiser ajudar e consertar o carro, também tá bem. Ótimo. Melhor ainda que eu vou poder fazer serviço em Brasília, Taguatinga, pra fora daqui de Aguas Linas. Não é que Aguas Linas os serviços são poucos, são bicos, né? Vou montar uma equipe e agora todos eles vão ter ferramenta pra trabalhar. O negócio tá prosperando então. E eles vieram aqui e ficaram muito alegres e estavam todos doidos pra trabalhar. Só que não tinha serviço de coisa ainda. Eu falei, cara, e quando nós só ganhamos as ferramentas? Você acalma que nós abriu as portas agora em serviço pra gente trabalhar. Pois é, agora que já tem as ferramentas pra montar tudo, remontar a serralheria que fica aqui, exatamente do lado da sua casa. Já tem o pessoal pra trabalhar, pra formar a equipe. Agora precisa de cliente, né? Precisa que as pessoas procurem pelos serviços do Daniel e da equipe do Daniel pra poder o negócio engrenar. Isso, pra começar o negócio engrenar. Até um novo espaço pra serralheria o Daniel já tem do ladinho da casa dele e agora só falta arrumar com tudo que você ganhou, né Daniel? Isso, só falta arrumar. O que você vai fazer aqui, me conta. Eu quero pôr uma bancada de policorte bem aqui, né? Pra nós cortar os ferros. Vou botar a instalação elétrica aqui pra ligar as ferramentas, pra nós tudo trabalhar, né? O espaço aqui é bom? Isso. Vou fechar aquele pedacinho ali pra guardar as ferramentas lá no fundo, pra evitar que roubam de novo. Vou colocar uma tranca dessa vez de verdade, né? Grade. Grade, vou gradear, vou trancar de verdade, porque eu não vigiei, sabe? E foi o que aconteceu, né? Eu confiei demais. Chororô toda aí é de felicidade. Muita felicidade. Eu não durmo tem três dias, gente, namorando minhas ferramentas. Três dias. Eu abro, fecho, abro, fecho, abro, fecho, olho, ligo, desligo. Entendeu? Eu nunca tive, assim, a oportunidade, eu via nas lojas. Eu sempre passava pelas lojas e namorava as ferramentas, né? Mas nunca saberia que eu teria as ferramentas, né? Agora você tem. Agora eu tenho. Não foram só as ferramentas e o maquinário que chegaram por conta dessas pessoas aí solidárias. Daniel recebeu também doações de cesta básica, com muitos alimentos, até mesmo pras crianças, não é isso, Daniel? Recebemos muitos alimentos, muitos mesmo. Meus filhos mesmo adoraram, que vieram muitas coisinhas que eles gostam, entendeu? Bolachas, balinhas, brinquedos, roupa. Mostra pra mim, então. Mostra pra ver. Olha só a quantidade de produtos. É açúcar, é arroz, é feijão, é macarrão, é sal, é enlatado. Isso aqui já dá pra segurar as pontas, começo com os meios, né? A geladeira também? Também, a geladeira não tá cabendo mais, não. Bora ver. Olha só, isso tudo as pessoas que doaram? Tudo isso as pessoas que doaram. E tem mais, não tem, não? Tem mais. Aqui é a farra da criançada, dos filhos. A farra das criançadas. Quando acordam, o primeiro lugar que eles vêm é aqui. Pai, vamos comer o quê? Eu falei, escolhe, meu filho, você pode escolher. Tudo chegou das pessoas que ligaram. Tudo chegou das pessoas que ligaram. E assim, eles vieram aqui trazer, eu não fui buscar, vieram até aqui na minha porta. Além de trazer as compras, fazer as cestas, vieram trazer a palavra de conforto, me deram um abraço, amigo. Nós oramos, cantamos, né? E assim, foi uma festa, porque nós não imaginávamos que seria assim, né? E agora você tá com os armários da cozinha abarrotados. Abarrotados. Bora mostrar de novo, abre aí. Olha só, é imagem bonita demais, não é não, Daniel? Eu, pra te falar a verdade, eu nunca consegui fazer isso aqui. Eu enchi desse tanto, né? Você nunca conseguiu encher as prateleiras do seu armário aqui da cozinha? Desse jeito aqui não, primeira vez. Primeira vez que eu vi o armário desse jeito. Ele já fez até as contas. Se tivesse que comprar todos os equipamentos que ganhou, teria que desembolsar cerca de 12.500 reais. Juliana conta que nunca viu o marido tão feliz. Tava me falando que fazia tempo que você não via o seu marido sorrindo. Isso, fazia muito tempo, os quatro meses de tristeza. Nunca vi um sorriso no rosto dele que nem eu tô vendo agora. É só subindo, é só subindo e não para de subir. Daniel, só subindo e não para de subir. Você sabe, Daniel, que eu estava de recesso quando essa sua reportagem foi exibida, né? Eu tava aqui sendo substituído pelo Juliano Cartacho. E hoje nós resolvemos colocar parte da sua reportagem para relembrar o assunto. Nesse novo momento, agora com a Paula Lobão, mostrando pra gente o resultado de tantas doações. E, Daniel, olha, eu tô assim, apaixonado com a sua história, apaixonado com o seu carisma, com a sua vontade de trabalho, com essa família linda que você tem. Você viu, Dionísio, que fez a primeira reportagem, se emocionou bastante. E a nossa produção também se emocionou com a sua história, porque você mostrou, desde o primeiro momento, muita garra, muita vontade de vencer. E eu fico, assim, emocionado também, porque são nove anos no comando do nosso Balanço Geral. Esse mês a gente completa nove anos, né? No próximo dia 15. E são vidas transformadas. Vidas que a gente transforma dessa maneira aí, né? Como a sua família tá tendo a vida transformada. Com a ajuda do povo de Brasília. Esse brasiliense que é maravilhoso, que é solidário, que entende a proposta do nosso programa. E quando a gente precisa, ele vai lá e, ó, ajuda. E eu fico feliz pra caramba saber que ainda existe muita gente boa nesse mundo, né? Então, olha, parabéns pra você. Que Deus abençoe a sua família muito. Que você siga em frente. Só, só, subindo. Só subindo. E não para de subir, né? Quem sabe em breve eu não vou te fazer uma visitinha aí, né? Conhecer aí a sua casa. E essa sua empresa, né? Que tá só crescendo, só crescendo agora. Cheinho de ferramenta nova. Grande abraço pra você, Daniel. Grande abraço pra você.